Júnior, Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Toscano e Eide, na fase mata-mata, melhor de 5. Obrigado. 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 Obrigado.